Olha aí pessoal, colégio onde a Vigiane estudou, claro né, que aqui é, já tem bastante tempo, o colégio tá em ruínas aí né, é, quando a Vigiane era bem novinha, 14, 15, 16 anos, estudou aqui ó, aí fica só as lembranças né, olha aí, ganhou um desfile aí, no colégio, a Vigiane, olha aí pessoal, é, colégio aqui do, acho que é, ou do estado, da prefeitura, não sei né, construção muito antiga, a Vigiane estudou aqui, quando tinha 14, 15, 16 anos, é isso aí, vinha de bicicleta, de bicicleta pra cá, pé, é, e é longe viu, é longe, bastante longe, mas vamos lá, vamos pra frente.